Galerinha, dá uma olhada no que eu tenho aqui, uma pokebola, sim, só que eu acho que ela não funciona, eu já tentei de tudo e não acontece nada. Na verdade, eu acho que eu não sei usar essa pokebola, então quer saber de uma coisa? Eu vou jogar ela lá atrás porque ela não serve mais pra nada, nem funciona mesmo, né? Mas gente, antes de começar esse vídeo, clica no botão de gostei e não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal pra receber todos os vídeos novos. Então agora, bora pro vídeo! Gente, eu comprei um presente muito legal pra Jota Penéia e eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser a reação dela, então vou tá indo lá agora junto com vocês pra tá entregando esse presente, vai ser muito legal! E pera aí, Jota Penéia, é você? Ah, sou eu mesma! O que foi que aconteceu? Você virou um pokémon! Ah, eu sei, é muito legal! É, é bem legal, só que no caso agora você não é mais a Jota Penéia, você é a Squirtle Neia, só que pera, o que foi que te transformou em um pokémon? Ah, é que o McFly, ele tá lá fora fazendo experimentos! Ah, tinha que ser o maluco do McFly, então ele te usou como cobaia pra testar uma máquina, eu já posso até adivinhar! Ah, foi exatamente isso, ele mandou entrar numa máquina! Ah, eu não acredito, eu não acredito! E você tá achando legal ser um pokémon? Ah, eu tô achando divertido! Ai, tudo bem, tudo bem, então, eu tenho que te dar esse presente, pera, eu preciso descobrir o que o McFly tá tramando dessa vez, pera, ele fez mesmo uma máquina, deixa eu quebrar essa janela pra enxergar melhor, e tem uma pokébola gigante, e bem no meio tá a máquina maluca dele, só que é incrível, né? O McFly usou a Jota Peneia como cobaia, e ele mesmo continua sendo o McFly normal, ele não testou nele, mas é agora que ele vai ter que entrar naquela máquina, e se der errado, eu vou rir da cara dele, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá... Ah, McFly, McFly, McFly! Ah, você viu minha máquina? Ah, eu vi a sua máquina, ela é bem legal, só que tem uma coisa que eu tenho que acertar com você! Ah, e o que foi? Eu tô com medo de você! Por que é que você usou a Jota Peneia como cobaia pra testar sua máquina maluca? Ah, é que podia dar errado, né? E se desse errado, eu não queria que fosse comigo, né? Ah, eu sabia, eu sabia, você é muito, muito chato! Ah, eu não sou chato, eu sou muito esperto, isso sim! Ah, McFly, eu não tô acreditando, mas como você fez isso com ela, você merece uma coisa, ó, se você não entrar nessa máquina sua, na verdade eu vou destruir essa máquina, quer saber de uma coisa? Não, não, para, para, para! O que que foi? Eu vou ligar você aí! Ah, vai ligar? Você tá me ameaçando ainda? Você usou a Jota Peneia, minha namorada, como cobaia? Quer saber de uma coisa? Entra agora naquela máquina, senão, senão, eu vou te dar uma rasteira! Ah, tá bom, pera, o que que é aquilo ali? Aquilo ali aonde? Eu não tô vendo nada! Oh, McFly, volta aqui! Você tá achando... Eu não acredito! McFly, volta aqui agora, volta aqui e você vai entrar naquela máquina, é uma hora ou outra, se você correr, uma hora vai ser pior, hein, ó, vai ser pior! Ah, tá bom, eu vou entrar, né? É justo, né? É, é justo, entra naquela máquina e eu quero que você vire um Pokémon também, se não der certo, eu vou rir muito da sua cara, então, entra aí! Ah, o problema é que eu tô com medo porque ainda tem 1% de chance de dar errado! Ah, então tomara que aconteça isso, hein, tomara que esse 1% se torne realidade, então... É só apertar essa alavanca, você vai apertar? É, tá, eu vou apertar! Ah, calma, só que antes de você apertar eu tenho uma pergunta! Ah, o que foi? Fala logo! A Jota Penéia vai voltar a ser ela daqui a pouco, né? Deixa eu ver, acho que vai demorar uns 5 anos! Uns 5 anos? Ah, agora, agora, quer ver só, eu vou pegar uma espada e vou acabar com você! Eu tô brincando com você! Ah, bom, então tá, é só um efeito temporário, né? É, vai demorar só uns 2 diazinhos, um dia! Ah, então tudo bem, então tudo bem, tá, então aperta o botão e... Quer saber de uma coisa? Eu vou até ficar meio longe, mas... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, McFly, você tá ficando maluco? Você ativou já? Ah, eu tô, eu tô... Ah, ai, meu Deus, eu vou sair correndo! O que que tá acontecendo ali? Ele vai explodir tudo, eu acho, pessoal, deu errado! Ah, eu acho que deu errado! Calma, calma, deixa eu ver o que aconteceu! McFly! Ah, ah, ah! Esse não é o McFly, é o Charmander! Você, você virou o Charmander! Ah, você tá brincando, então funcionou! Ah, eu sou o Charmander! Sim, funcionou! Só que aconteceu uma coisa errada! Ah, não, o que aconteceu? A cabeça do Charmander tá, digamos que amassada, ela tá torta! Ah, você tá brincando comigo, então ela tá pequena e torta? Sim, exatamente, você virou um Charmander, um Charmander... Deixa eu ver, é um Charmander torto! Ah, eu não acredito como que isso foi acontecer bem agora! Sim, que bom que o seu experimento deu errado! Assim, pelo menos eu fico feliz de você ter usado a J.P. Neia como cobaia! Agora a gente tá quente! Ah, é, tá bom! Não, começou a chover, não posso ficar na chuva! Ai, é verdade, verdade! Calma, vem aqui, vem aqui, vem aqui que tá coberto! Vem aqui na minha casa! Rápido, rápido, rápido! Ai, tá, tô indo... Ai, meu Deus, eu tô ficando ruim! Ai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, junto com a J.P. Neia! Na verdade, com a Squirtle Neia, né? Ah, é verdade aí, J.P. Neia, tudo bem? É a Squirtle Neia agora, enquanto ela estiver como Squirtle, vai ser a Squirtle Neia! Ai, tá, acho que a chuva não vai passar não, hein? Ah, deixa eu ver, é verdade, tá bastante frio! Quer saber de uma coisa? Eu quero testar aquela máquina também! Ah, eu não sei se vai ser uma boa ideia, hein? Ah, bom, só tem 1% de dar errado! E bom, já aconteceu com você de dar errado, então comigo com certeza vai dar certo! Eu quero ver o que vai acontecer! Eu tô preparado, é só apertar esse botão aqui? Sim, mas espera, tem uma coisa que eu tenho que mostrar antes! Ah, o quê? Sabe o que eu posso fazer? O que é que você pode fazer? Eu posso... Taca fogo! Ai, meu Deus do céu, é verdade! Você é o Charmander, você tem poderes de fogo, eu acho que legal! Ai, eu sei, é muito supimpa! É bem supimpa, então eu espero que eu vire... Sei lá, eu não sei, tomara que eu vire um Pokémon legal! Então é 1, é 2, é 3, vou acionar a alavanca! E agora, é agora... Ai, meu Deus, tá tremendo tudo, gente! O que será que vai acontecer? Pera, o que que aconteceu? Eu... 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 Eu virei um Pikachu! Ah, eu não acredito que você virei um Pikachu! E... E deixa eu ver uma coisa... Eu... Eu tô normal, eu não tô feio e bugado que nem você! Ai, por que que funcionou com você? É porque eu sou o JP, né? Eu sou demais, é óbvio que ia funcionar comigo, só você que vai ficar feião desse jeito! Ai, tá, que tal te dar um pulo na piscina? Um pulo na piscina, Pokémon na piscina, eu gostei dessa ideia, eu nunca pensei que Pokémons poderiam ir na piscina, né? Ai, vamos lá, vamos lá, vai! Eu já tô subindo no trampolim e eu tô... Ai, eu caí sem querer! Ai, tem um peixe na piscina, eu não acredito nisso! Tem um peixe morando aqui dentro! Ai, JP... O que que foi? Eu acho que você pode começar a tomar choque se você ficar muito aqui dentro, hein? Ai, é verdade, eu posso colocar choque na água se eu quiser, só que eu ainda não sei usar os meus poderes de Pikachu! McFly, você não quer entrar na máquina de novo pra tentar corrigir o seu problema? Ai, eu acho que eu vou entrar, mas eu tenho que sair daqui porque eu não posso ficar na água! Agora eu lembrei! Ai, é verdade, é verdade, calma, deixa eu te ajudar e tá, você saiu já! Então vem aqui na máquina, eu espero que você consiga resolver o seu problema, ou não! Ai, será que eu posso voltar sem o McFly normal? Ah, eu não sei, a máquina é sua, né? Você que vai ter que descobrir! Ai, é verdade, eu criei ela, né? Sim, sim, então conta até três aí, hein? Ai, tá bom, eu vou ser na alavanca, hein? Tá, tá, tá bom, eu vou ficar afastado de novo, vai que, né? Vai que aconteça alguma coisa ruim comigo, então aciona a alavanca aí! Ai, calma, ai, calma, deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Ai, calma, será que aconteceu com o McFly dessa vez? Será que agora ele virou o Charmander normal? Eu acho que sim, deixa eu ver... Você é um Charmander, um Charmander sereia ou caracol? Ai, o que aconteceu? Você tá com uma cauda, eu não sei se isso é uma cauda de sereia ou uma cauda de caracol, sei lá eu! É, deixa eu ver isso... Não, 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 não! Eu acho que deu errado de novo, McFly, sério, a sua máquina deve estar com algum problema, sério! Na verdade, acho que eu que tô com muito azar! É verdade, olha só, você tá com uma cauda! Isso é muito engraçado, entra ali de novo e vamos ver se você consegue consertar seu problema! Ai, mas e se ficar pior? Eu acho que não vai ficar pior, né? É, eu espero que não, né? Ai, tá, aciona a alavanca pra mim! Tá, eu vou acionar dessa vez, hein? É um, é dois, é três, eu vou acionar várias vezes... Ai, correndo! Ai, meu Deus, ai meu Deus, o que será que aconteceu? Eu vou virar, é um, é dois, é três, deixa eu virar pra ver o que aconteceu, pessoal! E, peraí, você virou uma... um Charizard... um Charizard não, um Charmander aranha! Ah, você tá brincando comigo, agora eu sou um Charizard? Um Charizard não, você não evoluiu, você ainda é um Charmander! Ah, é verdade, eu tenho que... pera, eu tenho... Será que eu posso evoluir? Ah, eu acho que sim, né? Você é um Pokémon, só que eu acho que enquanto você tiver bugadão desse jeito, você vai ser só um Charmander aranha mesmo! É verdade, eu acho que agora eu sou o Homem-Aranha Charmander! É, e eu acho que eu acabei de ter uma ideia legal, já que você enganou a Jota Penéia e usou ela como cobaia, eu vou fazer um negocinho aqui nessa máquina, eu vou quebrar toda ela pra você ser pra sempre! E, na verdade, você vai ficar durante esse tempo até... até o efeito passar como um Charmander aranha, todo bugadão e feio! Ai, que droga, vai demorar uns dois dias! É, eu acho que sim, então você vai ter que ficar dois dias desse jeito horrível e engraçado! Enquanto eu, você é um Pikachu, bonitinho e legal e você... você é McFly, sério, você merece isso, né? Você sabe! Ai, eu vou te vingar, eu vou te... Eu acabei te trolando agora no final de tudo, só pra me vingar do que você fez com a Jota Penéia e usando ela como cobaia! Mas, galerinha, essa aqui foi a nossa aventura de hoje, a gente acabou todo mundo virando Pokémon e, no caso, o McFly virou um Pokémon mutante, digamos assim, né? Se vocês gostaram do vídeo, clica no botão de gostei, tá bom? Foi muito legal tá trolando o McFly, então deixa muito joinha, se inscrevam no canal e também ativem o sininho pra receber todos os vídeos novos! Assim você não vai perder nenhuma aventura do JP, do McFly e da Jota Penéia e do JPzinho também aqui no Minecraft, tá? Então é isso, me segue também lá no Twitter e no Instagram, porque por lá eu tô sempre conversando com vocês! Valeu, falou e até o próximo vídeo! Fui!